O ex-secretário de modernização e transformação digital do Guarujá, Tiago Felipe de Souza Avance, de 39 anos, matou a mãe, o cachorro, e tirou a própria vida na noite desta terça-feira, 17 de setembro, em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. O crime aconteceu após a família descobrir que ele estuprava o sobrinho autista de 17 anos. Tiago Avance era advogado e professor de direito. Ele foi exonerado do cargo de secretário municipal no mesmo dia do crime, conforme publicado no diário oficial da cidade. A polícia civil estava a caminho da casa dele, que morava na edícula do terreno da mãe, para cumprir o mandado de busca e apreensão. Foi quando os policiais foram informados sobre disparos de arma de fogo no imóvel. Tiago Avance foi encontrado morto com a mãe, Sueli Nastre de Souza Avance, de 72 anos, e o cachorro. Todos estavam no quarto da idosa. Ela tinha uma marca de tiro na cabeça, assim como o filho. O animal não tinha lesões aparentes. O irmão e a cunhada do ex-secretário já haviam registrado um boletim de ocorrência contra Tiago por estupro de vulnerável. Há aproximadamente 15 dias, o sobrinho do ex-secretário relatou à psicóloga que sentia dores da região anal, o que chamou a atenção da profissional e dos pais do adolescente. A cunhada de Tiago acessou o conteúdo de um pendrive e ficou sabendo do crime contra o filho. Os familiares encontraram vídeos dele estuprando o sobrinho. O crime já acontecia há pelo menos um ano.